O que é isso? É uma verdade E hoje eu vou fazer o respeito do teste culinário O teste culinário é de você Tantantantantant O que é isso? Coisas de chocolate Então vamos para a vida E passo a passo Vestibor comecemos o **** de trigo De quatro colheres de açúcar O ovo e duas coisas mais regadinhas, vou colocar para essa parte e na descrição também. Coloquei um dia para soltar a manteiga, a farinha e só pode se colocar. Eu coloquei um pouquinho mais, só vou colocar um pouco mais para a farinha. Porque isso não está certo, vou ter que tirar essa manteiga. Está certo, vou colocar na forma por 12 minutos, mas vamos para a forma, né? Quem está gostando de novo, por que sim, leite forte em nós, com curta sua parte. Comenta muito mais, olha que está mais rápido agora. Eu agradeço que as pessoas estão aqui, se inscrevam e não se inscrevam. E assistam todos os seus perguntas na vida para um vídeo, por favor. E assistam todos os seus amigos. E assistam todos os seus amigos. Se inscrevam e assistam todos os seus amigos. Obrigado.